É escrito no seu texto. Olha lá, ó. Nem se x já grudou, né, bem? Isso é coisa de vendas. Faz qualquer coisa, né, bem? Mas é o que eu posso no momento, né? Faz o seu texto. E o gerente de vendas mexe o que é bom. Vai, mexe. Mexe. Nada, tô te entendo nada. Nada. Ai, que diferença do Rossano. Deixa eu te mostrar como é que se mexe, bebezinho. Deixa eu mostrar. Que impressões. Nada. Deixa eu mostrar igual eu fiz o Rossano. Gente, olha onde eu fui conhecer o Rossano. Praia Grande. Isso é muito ruim, né? Quem me apresenta? O primo Euricão. Cadê Euricão, gente? Euricão. Meu amor, isso livrava tudo com o pé. Briga que tinha no colégio. Era você que entrava e ia com esse nariz. Você pode tudo, né, bebe? Vem cá, nós vamos fazer uma brincadeira agora. E Euricão vai me ajudar. Eu preciso de uma pessoa assim.